A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Policiais fizeram buscas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Três funcionários do Banco Paulista S.A. foram presos preventivamente. Paulo César Renel Pereira Barreto, que na época dos crimes trabalhava como funcionário da mesa de câmbio, Tarcísio Rodrigues Joaquim, diretor da área de câmbio, e Gerson Luiz Mendes de Brito, diretor-geral do banco. Eles são suspeitos de participar de operações de lavagem de dinheiro, que envolveriam cerca de 334 milhões de reais. Deste montante, ao menos 48 milhões estariam ligados ao setor de propinas da Odebrecht. As informações foram divulgadas pela manhã, na entrevista coletiva da PF em Curitiba. A droga estava armazenada em parte da carroceria e do para-choque da carreta. Estas imagens foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal, responsável pela apreensão dos 150 quilos de craque e pela prisão do motorista do caminhão. Os policiais levaram várias horas para conseguir desmontar a estrutura e retirar o material. Os responsáveis pelo transporte da droga fizeram uma espécie de para-choque falso para esconder a estrutura original, que foi furada e pintada. Eles também usaram graxa para ajudar a disfarçar os 150 quilos de craque. A apreensão aconteceu ontem na cidade de Registro, interior paulista, durante uma blitz. O motorista confessou que recebeu R$ 25 mil para levar a droga até São Paulo. O veículo já tinha passado pelos estados de Mato Grosso do Sul e do Paraná. É na escola que se aprende. E aqui, estudantes do ensino médio com idade entre 15 e 18 anos estão atentos à importância da consciência no trânsito. No Brasil, no ano passado, morreram 47 mil pessoas no trânsito. A estudante Júlia, de 17 anos, sabe a dor de perder um ente querido no acidente. É importante porque as pessoas da nossa cidade, que vão tirar carteira por agora, precisam estar conscientes no trânsito, né? Para não causar esses acidentes e não terem esse tipo de perdas como eu tive. E são pequenas atitudes que evitam acidentes e mortes e tornam o trânsito mais seguro. De acordo com o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, 90% dos acidentes de trânsito no país poderiam ser evitados, já que eles são provocados pelo excesso de velocidade, consumo de álcool e o uso do celular ao volante. As pessoas cairem ou não utilizam para comunicação, para trabalho, só que essa combinação de direção e celular, ela não é legal. Ela acaba, nós acabamos perdendo vidas no trânsito por esse uso dessa combinação. E para reforçar esse recado, este ano, a campanha do Maio Amarelo vai contar com a ajuda das crianças. Pai, não passa no sinal vermelho. Quando tem gente passando na faixa, respeita. E a pequena Beatriz só tem 4 anos e já cobra da mãe uma direção segura. Ela fala para eu ir mais devagar, para eu prestar atenção, tomar bastante cuidado. Me ouça, me ouça, me ouça. Maio Amarelo. No trânsito, o sentido é a vida.